Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, essa aqui foi a minha primeira vez entrando no modo online, eu já comecei aqui na série de classificação, onde o jogo faz uma análise do seu perfil de pilotagem para colocar você em um certo tipo de categoria, que funciona como se fosse uma ranqueada. O seu comportamento vai determinar com quais jogadores você vai correr. O carro para participar desse evento aqui de introdução é o Honda Civic. Então, essa aqui é a parte de treino livre, onde você pode ficar dando voltas na pista e testar o seu tempo. Você compara com outros jogadores, ali no canto tem um delta onde mostra a volta dos outros jogadores que estão treinando. De início eu achei esse modo aqui confuso, porque você tem que ter muita estratégia. O modo online desse jogo está excelente, cara, está muito divertido. Aqui no treino você tem um tempo ali, um cronômetro, então você tem que gerenciar esse tempo aí para você, por exemplo, fazer uma configuração de tunagem no seu carro. Quando você aperta o botão Start, o carro fica andando automaticamente. E você pode fazer algum tipo de configuração. Se você percebeu que o carro tem pouca velocidade final, você pode mexer na pressão aerodinâmica do carro, nas barras de estabilizador, você pode mexer em tudo. Em breve eu vou trazer dicas de configuração de tunagem aqui para você. Eu entro no modo treino com pneu mole, olha o nome que colocaram no pneu macio, pneu mole. E eu coloco combustível para 3 voltas, porque o qualifies você pode dar 3 voltas e o pessoal coloca o pneu mole. Aí no treino eu gosto de colocar o pneu mole e ficar dando voltas para mim ver como é que está o meu tempo. Como você viu, nesse modo aqui tem colisão e eu não sabia porque eu estava começando. E aqui você pode apertar o botão Start e você pode pular a volta. Ele começa lá do início com uma volta lançada para você fazer seu tempo novamente. Aqui eu tenho mais ou menos 8 minutos para me treinar e conhecer a pista, fazer configuração de tunagem. Às vezes tem que ser rápido. Se você não manja de configuração de tunagem, fica tranquilo que em breve eu vou trazer vídeos. Mas se você quiser também, você pode clicar no gerenciador de configuração e baixar a configuração de tunagem do pessoal que está compartilhando. Do lado do meu velocímetro, a gente tem várias informações que são importantes, que é o tipo de pneu que eu estou usando. Eu estou usando o pneu médio, como que está a situação do pneu do carro. Você pode apertar a seta para baixo e verificar isso na telemetria também. E a quantidade de combustível também. Todas essas informações são muito importantes dependendo do tipo de sala que você entrar. Cara, quando o pneu está no laranja, já fique esperto para você entrar no box. Mas, por exemplo, eu deixei de entrar uma vez no box e acabei saindo para fora da pista, por falta de aderência. E teve outra vez também que eu achei muito top. O cara fez um undercut, mano. Para quem não sabe, o cara entrou no box primeiro do que eu. Eu deixei para entrar depois. Quando eu cheguei na metade da pista, o meu pneu já era. Cara, quando o pneu acaba aqui, mano, o carro fica até 3, 4 segundos mais lento. Na hora que eu entrei no box e eu saí do box, o cara sumiu na minha frente. Porque ele entrou ainda com o pneu funcionando. E eu quis dar a volta achando que o pneu ia aguentar. Mano, está muito top em nível de estratégia isso aqui. Como você está vendo ali, falta 6 minutos para terminar o treino e o qualify. Você tem que ficar esperto. Por quê? O qualify são 3 voltas. Então, o certo era eu ter apertado o start aqui e ido para a volta de classificação. E não, eu não sabia. Eu fiquei aqui dando um volto aqui treinando. E a volta rápida que você faz aqui, ela não vale para o qualify. Isso aqui é o modo de treino. Então, você tem a opção. Se você quiser ir direto para o treino, você vai. Se você quiser ficar aqui treinando e faltando minutos para terminar o treino, você já pula logo para o qualify. Não faz que nem eu, não. Eu não recomendo você entrar no treino e já pular direto para o qualify, né? Porque às vezes falta 10 minutos para terminar a sessão. Aí você faz 3 voltas de qualify e tem que esperar os minutos restantes terminar. Então, eu recomendo você treinar aqui na pista. Essa pista aqui é uma volta rápida na casa de 1 minuto e 5. Então, dá tempo de você treinar um pouco aqui. Aí quando faltar 5 ou 6 minutos para terminar a sessão, você já pula logo para o qualify e não esquece de colocar no qualify o pneu macio, que é o pneu mole. E como o qualify são 3 voltas, você tem que colocar combustível para apenas 3 voltas. Porque aí o carro vai ficar mais leve e você vai ficar mais rápido. Se você estiver no treino livre testando o carro com o pneu macio, o pneu mole, e ele desgastar, você tem que entrar no box para fazer a troca do pneu, para você continuar ali treinando e fazendo as configurações no seu carro. É tipo um Assetto Costa Competizione, o iRacing tem isso também. E eu gostei muito do recurso de pular a volta, para você não ter que dar uma volta inteira na pista para iniciar uma volta rápida. Essa aqui é a apresentação da pista, né? Eu perdi o qualify, então eu virei até uma volta legal, mas não vou largar bem. Aqui eu posso fazer o gerenciamento do meu carro, né? Que é a questão de quantidade de combustível. Eu tenho que ficar atento, estava com combustível ali para 13 voltas, eu coloco para 7 voltas, que o carro fica mais leve. O tipo de composto de pneu, você pode analisar outros jogadores do grid, para você saber que tipo de composto de pneu esses caras estão utilizando. Gostei muito disso aqui, porque dá para você ter uma certa estratégia de corrida. De cara ali, dá para ver que os três primeiros estão com o pneu mole. O que que acontece? É um pneu de poucas voltas, de três voltas. E aqui nós estamos falando de uma corrida de sete voltas, que com o pneu médio ele consegue fazer as sete voltas, só que no final ele está com a aderência bem baixa. Mas comparado com o pneu mole, já dá para você ter uma ideia aí que o pessoal vai ter que entrar no box. Só que eu não sabia disso. O bom que no treino livre, já dá para você ter uma ideia de como o carro vai se comportar com determinado pneu que você vai colocar. Por exemplo, se a corrida são sete voltas, você pode testar o tipo de composto de pneu para ver se ele consegue fazer a corrida tranquila com aquele composto de pneu que você colocou. Aqui eu estou com o pneu médio, quantidade de combustível para sete voltas. Estou largando em nono lugar. Olha o tanto que está bonito esse jogo e o meu gráfico nem está anotá-lo. No modo online o pessoal está evitando bater. A galera está tentando evitar porque aqui funciona como se fosse uma ranqueada. A gente vai ganhando os pontos e a gente vai evoluindo no jogo. Como você vê aí, tem o pessoal que é um pouco agressivo, está aprendendo. Eu fiquei de cara que tem muitos jogadores que estão rodando muito fácil. E eu percebi que nesse Forza, eu acredito que como o nível de aderência dos pneus está maior, está muito mais difícil rodar utilizando o esterçamento de simulação. Eu estou utilizando aqui o câmbio manual. O jogo está travado ali no 60 frames, mas dá para você deixar desbloqueado. Ele pode subir até 70 fps aqui no modo online. Só que ele não passa disso. O máximo que eu consegui foi 72. O diretor criativo disse que ia ficar travado a 60 frames, mas dá para subir um pouquinho o FPS. Eu acho que nas próximas atualizações vai melhorar. O jogo não está bem... O pessoal para o PC está reclamando, tá? Ele não está bem otimizado, mesmo nas placas de última geração. Nos consoles está rodando muito bem, mas no PC ainda está meio fraco. Você está vendo que o meu FPS está oscilando. Não recomendo deixar nesse tipo de FPS que eu coloquei, que ele fica oscilando muito. Você está vendo que eu já pulei aqui para quarto lugar. Por quê? Porque no treino eu estava virando uma volta muito boa. Aí o que aconteceu? Eu não pulei para o Qualify porque eu não sabia. Então no treino eu estava virando bem melhor do que o pessoal que estava lá atrás. Por isso que eu consegui passar muito fácil. E outra coisa. Repara o vácuo. O vácuo aqui nesse jogo está muito bom. E tipo assim, já dá para ver ali próximo do velocímetro do carro a questão do desgaste do pneu. Que está tipo assim, cara. Está muito bom a corrida por causa dessa questão do desgaste do pneu. A gente tem que ficar muito preocupado com isso. Tem que tomar cuidado. Se ficar saindo de traseira, saindo de frente, acelerando demais o carro, deslizando. Essas coisas aí vão desgastar o seu pneu. Se alguém bater em você e você perder o controle do carro um pouco, isso aí vai desgastando o pneu seu. Lembrando que quanto mais o pneu vai desgastando, aqui no fosso o nível de simulação está alto. O pneu vai desgastando e você vai perdendo a aderência. O carro vai ficando mais lento. Ele tem um momento ali que ele fica rápido para caramba. O carro anda bem. Aí depois ele começa a ficar mais rápido. Essa configuração minha aqui, ela está até boa de reta. Só que na configuração de tonagem que eu fiz, eu não levei em consideração a questão do vácuo. E eu não percebi que o vácuo estava puxando tanto. Nesse fosso aqui, o vácuo está muito forte. O vácuo na reta, você consegue se aproximar muito do pessoal. A galera que está na minha frente, eles estão utilizando o pneu mole, que é um pneu muito rápido. Eu estava até estranhando, a galera está muito rápida. A gente vai ter que fazer uma análise certinha da configuração de tonagem que ela está bem. O pessoal diz que tem um jogador do iRacing que apareceu na nossa live, dizendo que está na pegada de configuração nível iRacing, alguns tipos de peça, barra estabilizadora. Então a gente tem que levar em consideração essas coisas. O esquema aqui vai ser o quê? Pegar o carro, colocar no modo rivais, virar tempo. Eu estou andando muito nessas categorias e testando o tipo de configuração, comparando com outros jogadores que estão correndo comigo. Então a gente vai vendo o que a gente está acertando ou não, para a gente trazer um vídeo de configuração de tonagem bem detalhado para a galera. Eu estou começando a entender bem como é que funciona. Tem nada a ver com o Forza Horizon. Esse aqui é um Forza Motorsport. Ele está utilizando a nova tecnologia, o novo motor gráfico, que é o Forza Tech. Está totalmente diferente à física. O pessoal está elogiando demais. Galera do volante, estou vendo o pessoal elogiando. Até o pessoal mandou algumas imagens e vídeos do pessoal jogando no volante, achando muito top. Só a questão do PC que não está tão legal. Para alguns jogadores o jogo está maravilhoso. Para outros jogadores está terrível. Para mim, em questão de gráfico, não está tão legal ainda. Eu estou apanhando ainda na questão da configuração. Aqui eu deixei nessa casa de travado o meu 60 frame. Às vezes ele dá umas quedinhas meio chatas, mas depois que eu deixei ele liberado, ele ficou bem melhor. Hoje eu fiz uma live com o pessoal. Se você quiser correr com a gente, cola lá na Twitch. No dia 10 eu vou fazer o sorteio do novo Forza Motorsport, a versão completa dele. Então aparece lá na nossa live para você concorrer. No dia 10 eu vou fazer o sorteio. Você viu ali que mesmo que o jogador não tem tanta experiência, às vezes o carro dele não está tão legal, mas quando o cara mira no vácuo, você vê que o carro puxa. Aqui, nesse exato momento aqui, o meu pneu está legal ainda. Não está laranja, ainda está branco. O pneu ali que está de boa para andar. Ele deve estar na casa de 60% de desgaste. Dá para você olhar na telemetria. Se você apertar a seta para baixo, você consegue ver na telemetria como está a situação. Eu já começo a perceber que o cara que está em segundo lugar já está começando a sofrer com questão de aderência. O cara começa a ficar desesperado. Não, eu vou segurar esse cara aqui. Volta 6 de 7. O cara está andando muito, né? O pessoal que está com o pneu macio, né? 6 de 7 voltas está andando bem ainda. Mas não tem como, cara. Quando o carro começa a desgastar demais o pneu, se você estiver com o pneu macio ou qualquer tipo de composto de pneu, se ele estiver ali começando a ficar laranja, não consegue segurar nas curvas, tá? Você começa a passar a galera muito facilidade. Você não entende mais nada. É muito bom, cara. No Gran Turismo 7, eu joguei. Não estava esse nível de desgaste de pneu. Aqui, quando o pneu começa a ficar laranja e começa a piorar, o carro simplesmente é 2 segundos mais lento. Uma dica de treinamento. Se você quiser também, por exemplo, se alguém virou uma volta muito top na pista, você pode, pelo menos, anotar o clima, o tipo de clima, a situação de pista e ir lá no modo rivais. No modo rivais não. Você pode ir no modo de jogo livre. Você pode configurar o mesmo tipo de corrida. Aqui, o jogo já está acusando para mim que eu estou com combustível para apenas uma volta. Os pneus dianteiros já estão começando a perder a aderência. E, em primeiro lugar, como ele está com aquele pneu macio, o cara simplesmente não consegue segurar o carro mais nas curvas, tá? Ele já começa a ficar 3, 4 segundos mais lento e eu consigo aproximar dele muito, muito rápido. Você está vendo como é que é o esquema de estratégia? Eu acabei perdendo uma corrida desse jeito e, em Laguna Seca, o Super GT foi embora e o pessoal da Gring BR ficou me zoando lá no nosso Discord. Olha só o nível de aderência desse cara que ele simplesmente não consegue segurar o carro na reta da linha de chegada. Ele acabou perdendo. E, velho, foi a primeira corrida que eu entrei aqui no modo online e já consegui. Só que poderia ser melhor, né? Se eu tivesse feito o Qualify, mas, pelo menos, ficou mais emocionante, né? Se você tiver algum tipo de estratégia, deixe nos comentários. Esse aqui foi mais eu comentando sobre a minha primeira experiência aqui, mas agora eu vou deixar para você alguns trechos da live que a gente fez. Outras corridas online, foi muito divertido. Se você quiser correr com a gente, não esquece de aparecer lá na Twitch. Todos os dias eu faço lives lá. E se você não quiser perder as próximas dicas do Forza Motor Esporte, já se inscreva aqui no canal que eu deixo as dicas aqui. Vamos lá, mano. Vamos começar aqui. Falta 22 minutos para terminar o treino, né? Então, dá para a gente ver de qual que é do carro. Esqueci o tempo que vira aqui. Mas, no treino, eu já vou fazer treinar para Qualify. Já vou botar aqui três voltas e pneu macio. Pneu mole. Cadê treino? Bora. Quanto que é que tem que virar aqui no treino? É no Qualy? 22? Vixe. Por que que meu carro está arranhado? Meu carro está arranhado. Enquanto a gente está aqui, o Codcast está lá no rival, sem vergonha. Tem vácuo, cara. Tem vácuo agora. Esse escapamento desse carro está bonito, viu? Nossa, o som está muito massa, cara. Está muito massa. Depois eu vou diminuir a quantidade de anúncios. Mano, eu não sei como é que faz isso, não, tá? Eu não sei configurar essa bomba, não. Tem que ver depois como é que faz. Gente, esse jogo aqui está sensacional, cara. Pô, para quem gosta de jogar num controlinho de Xbox, competitivo. Pô, velho. Que da hora, viu? Errei tudo ali, cara. Nossa. E aí, Bruno. Só um minutinho. Dá para pular. O Breno pegou a manha da pista, miserável. Foi com... Só um minutinho. Opa, obrigado com... Muito obrigado pelo apoio. O Breno pegou a manha da pista. O Breno pegou a manha da pista. Abertura Uh, 33.8 Caraca, Breno, ranquei Ranquei Caraca Vou compartilhar a Tani Vou compartilhar a Tani Nós vamos ter que estudar a tunagem Porque tunagem faz a diferença Nossa senhora Agora tem que colocar o pneu O Link 33 Rancou Vamos lá, Link's rancou Minha poli Link's rancou minha poli position Meu brother Minha poli position Tá de boa, Link's Pneu pra chuva? Ih, vai chover Vai chover, cara Botou pneu de chuva E pra todo mundo, ó Vamos lá, vamos lá Ó, pega Subi, valeu Vamos lá, vamos lá Vamos ver de qual que é aqui na chuva, hein Já, já bota de lado ali Calma, rapaz Vou deixar barato pra você não Sai pra lá, Patricio Ludmilo Ludmilo Vamos lá, gente Eu tenho que me concentrar aqui Esse aqui é um golfão O mais bravo de todos E tem vácuo aqui, hein Tem vácuo aqui Palio? Palio? Você tá chamando meu golf de palio? Gente, depois eu vou dar um jeito nos anúncios aí da Twitch Eu não configurei, não Vamos lá Eita lasqueira, moço. Que briga é essa? Eu queria essa briga aí no seco. O quê? O quê? O Laelio o quê, moço? O que eu falei? Ué, eu queria essa briga no seco. Ué, a corrida tá na chuva. Vocês estão achando que eu tô falando de quê? Ah. Ah. Vou focar na corrida Agora mais três voltas Aí, aí eu vacilei agora Aí eu entreguei agora, bonito Espera aí que o som do carro está mais alto que sua voz Será que o bote não vai ficar acabando? Vamos buscar Vou tomar a punição Nossa, o pneu dianteiro não tem aderência nenhuma E aí E aí E aí Não tem aderência ainda aí E aí E aí E aí E aí Eu vou até o final Não vou pro box Caraca Eu vou embora Não vou pra box Não Vou embora Será que vai dar? Volta final Nossa O carro simplesmente não vira Eu vou até o final Eu vou até o final Nem que eu vou igual a tartaruga Mas assim Nós passou direto O carro não está virando Não tem pneu Obrigado Obrigado Agora que apareceu Bruno Seu sub Muito obrigado O carro não está freando Não está virando Não está fazendo nada Eu acho que o Link Deveria ter Não deveria ter entrado Nossa Mas está lento Nossa Sete segundos Mais lento Parece Quatrocentos Sete segundos Mais lento Vou frear aqui Senão eu vou direto De novo Fica muito lento Fica muito lento Da hora Esse sistema Meu 100% de dano No pneu dianteiro Nossa Link Isso foi para que posição? Perdeu tudo Nossa Link Isso foi para 17º Por que Que você entrou No box Como é que é? Vamos lá Vamos fazer aqui A estratégia Que os meninos falaram Tem que colocar Cadê o carro? Nós vamos botar Para o quali Aqui Combustível Para 3 voltas E pneu Pneu mole Vai Vai Aí nós pula Para o quali Beleza? Cadê? Porque a gente já conhece A pista Não precisa fazer treino Nossa Esse pneu É grudado O pneu é grudado Aí quando terminar O quali A gente coloca Ah Baixar a pressura dinâmica Eu esqueci Esqueci de baixar a pressura dinâmica Mas eu acho que vai dar Eu acho que vai dar de boa Vambora Obrigado aí o pessoal que está seguindo Mano Essa versão aqui Desse jogo Eu ganhei Tá? Muito obrigado A galera que está seguindo aí Gente Tamo junto Virei um 6 aqui Tem que ser um 6 baixo No mínimo Ok Aí na Na corrida Eu coloco o pneu médio Né? Beleza Olha o pessoal aqui Tá me ajudando O pessoal é esperto 4 minutos Para terminar Eu tirei o pé aqui Não tinha necessidade De tirar o pé ali Combustível Para apenas uma volta V1 6 2 Dá um 6 6 Né? Combustível e pneu Tá tudo certo aqui 7 voltas Médio Beleza 30 segundos Vai começar Carro purista Ele é FWD Né? É FWD Ele Ah Entendi Vitor Type R Bora Type R Já tomei a bicuda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora Ziu Acelera aí Minha nobre idade Ih, o carro limitou 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 no retão Vai bem que eu não compartilhei essa tunagem ainda Bora Bora meu brother Eu vou compartilhar não Tem vácuo aqui Tem vácuo aqui, cara Vai limitar, ó Bora Bora, bora Meu brother Vamos Vamos Aqui os carros FWDzinha Dá de boa, pai Os RWD Tudo tranquilo E aí vem o cara O cara pegou vácuo Corre que é briga Dá pra ver que a tunagem dele não tá O meu tá com mais aceleração Tem vácuo, tem vácuo O cara tá buscando um vácuo, pai Nível 21, hein O cara tá buscando um vácuo Oxi Sai pra lá, hater Ué, o cara bota de lado e passa Se eu não ultrapassei ele Ele se vira e me passa Oxi Opa, valeu Ixi Mais três Mais três, volta Meu irmão, bota de lado e passa Cadê, cadê, cadê Aí, ó Bota de lado Tá puxando, cara O vácuo Interessante, hein É só passar E agora o bicho vem Ah Ixi Ixi Ih, rapaz Vou buscar no vácuo Obrigado aí quem tá seguindo Quê? Pra que que eu tirei o pé ali, velho Oh Oh Não 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 Canalha! Moça, aqui tem vácuo, cara. Tem vácuo. Aí, ó, ele me passou, eu passei de volta, e aí? Ah, moleque. Tchau, tchau.